Não sejas agressiva Tenny Titch é o canal do Tenny Titch! Tenny Titch! Como é que é só sejam bem-vindos a quem mais ouviram. O canal do Tenny Titch. Meu nome é Tenny Titch. Estou aqui para vos ensinar. Dealers não seja agressiva senhora! Deixem o vosso like e comentem muito aí em baixo. Gostava que comentassem o que acaso desse novo look. Porque eu fiz mais de verão mais da cena. Também dou aula online se quiserem ter aula comigo. BEM y Crasy! Podemos ter via Skype ou via Instagram. É só falarem comigo aí no Tenny Teach, a primeira aula é gratuita e estamos fixos. Portanto, vamos lá, esta aula só tem dois acordes, é muito fácil. Vou ensinar numa versão mais fácil, vou ensinar no final uma versão mais fácil para vocês aprenderem também mais chill com o capozinho aqui no sétimo traste. Então, o primeiro acorde que nós vamos ter é um Si menor. Podemos fazer aqui ou podemos fazer aqui. Não sejas agressiva, senta-te e respira, a relação fosse para se dividir. Então, vou acho que vou ensinar aqui para fazerem este deslize, também é muito fixo. Barram aqui o segundo traste todo, dedo do meio, aqui no terceiro traste na segunda corda, terceiro e quarto dedo, aqui no quarto traste na quarta e terceira corda. E tocam da quinta corda para baixo, fica assim. Não sejas agressiva, senta-te e respira, a relação... Agora, vão dar um slide desde este acorde até aqui ao sétimo traste. Barram aqui o sétimo traste todo e é exatamente também o mesmo shape. E estão a fazer um Mi menor. E é isto, do princípio ao fim. Não sejas agressiva, senta-te e respira, a relação fosse para se dividir. Mas isto é mentira, isto é mentira. E depois a música também tem um lequezinho. Vamos fazer então um Si para fazer este lequezinho. Vocês têm de fazer um Si cá em cima. Então, barram aqui o sétimo traste todo, o terceiro dedo aqui no nono traste, na quinta corda. Tocam-se todas as cordas. Duas vezes, e depois tocam aqui com o dedo mindinho, puxam a primeira corda que está a ser barrada por esta barra. Fica assim. Como é que eu faço este aqui em baixo? Fazem o Mi menor normal, como ensinei há bocado. Mas o dedo mindinho, vem aqui para o décimo traste na segunda corda. E tocam com ele e sem ele. Não sejas agressiva Espero que vocês tenham gostado esta aula. Como eu gostei de... Ah, falta a versão fácil. Vem só que eu ia embora. Não! Deixem o seu like, comentem muito aí em baixo. E ah, comentem, por favor, dê um bom canal a crescer se comentarem. Estamos quase nos 4 mil subscritores. Palmas para nós! Palmas para nós! Então, para tocarem esta música, barram aqui com o capo aqui no sétimo traste e vão tocar um primeiro Mi menor. Ou seja, o primeiro dedo e o segundo dedo aqui no nono traste, na quinta e quarta corda. Só assim, ok? Com o capo fica... Isto é o meu capo. Ignorem. Depois o próximo acorde que vão fazer é um Lá menor de sétima. Fica melhor. Primeiro dedo aqui no oitavo traste, na segunda corda. Dedo meio, ajudei o feio aqui no nono traste, na quarta corda. Fica assim. E toca ou não sejas agressiva, na 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 na, relação fosse para ser dividida. Fua, está a grande cenário este cabelo. What? What? Wands? Deixa o vosso like, comentem muito aí em baixo e sejam felizes, pessoal. Tenny Fam, let's go. 4 mil, estamos quase chegadas de 4 mil. Mandei um amigo para eu subscrever. Yeah. Tchau. 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 Tchau.